Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica, agradecendo aí os comentários, as curtidas de vocês, os compartilhamentos. Vamos criar uma grande rede aí de transformação, uma rede onde a gente possa contribuir para a elevação da frequência interior e com isso reverberar na frequência do mundo em torno de nós. Então vamos para a sacada de hoje. É o seguinte, o sentido da vida está em viver no presente intensamente. Do ponto de vista quântico, passado e futuro são ilusões. É no aqui e no agora que criamos as melhores condições para cantarmos a canção da nossa existência. Presentifique-se. Esse é um tema que eu venho abordando com frequência, eu que tenho mais de 16 anos de prática de meditação e sei o quanto isso influenciou na minha qualidade de vida e na capacidade também de gerenciar melhor os meus pensamentos, as minhas emoções. Então estar no presente significa a gente poder se desenredar, se desapegar do passado e sobretudo também olhar o passado numa outra perspectiva. Ou seja, você desenvolver a capacidade de você olhar para os seus próprios pensamentos e não se identificar com eles, porque nós não somos os nossos pensamentos. Então nossos pensamentos às vezes trazem coisas que nós vivemos lá não sei quando. E aquilo foi uma experiência daquele momento, foi uma experiência daquele estado que nós estávamos vivendo e não significa que aquilo vai ser necessariamente o que vai acontecer na nossa vida novamente. Então observando isso a gente pode monitorar os nossos pensamentos, agradecer pelas experiências passadas, mas a gente pode criar um novo agora, uma nova intencionalidade, uma nova perspectiva, um novo estado vibracional baseado nas nossas crenças cotidianas do momento. E crenças é algo que está associado à forma repetitiva com que a gente pensa e que a gente sente e que a gente pode estar limpando aquelas crenças que limitam a nossa caminhada, a nossa jornada pela existência, aquelas crenças que nos impedem de crescer, aquelas crenças que nos colocam para baixo, aquelas crenças que são autodestrutivas, que a gente aprendeu em função das nossas convivências, de experiências negativas do passado. Então crenças são transitórias e a gente tendo consciência disso a gente pode estar aprimorando, nós podemos estar criando novos arquivos de memória para que a gente possa estar manifestando na nossa vida algo novo e cada vez melhor sempre que possível. Então esse é o convite que a gente está fazendo através dessa sacada. Observe se isso está acontecendo na sua vida, põe em prática esse momento onde você possa estar no presente para qualificar o seu futuro a partir de um novo olhar para você mesmo. Então se você gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com as pessoas que se interessam por esses temas e quem sabe você queira estar participando da nossa próxima turma, do nosso curso Salto Quântico, ou está abrindo a nova turma em fevereiro, você pode se inscrever na lista de espera para receber as novidades, que vai ser um curso completamente novo, com grandes novidades, com potencial de transformação incrível e quem sabe você possa estar conosco. Um grande abraço e até a próxima sacada. Tchau, tchau.